Ciro trabalha com a manutenção de chaves e circuitos elétricos há nove anos. Por causa das características da profissão, ele precisa tomar uma série de cuidados, como utilizar equipamentos de proteção que amenizem os efeitos de um acidente se ele ocorrer. Se o acidente for em grande proporção, o EPI vai ajudar, mas dependendo do tamanho da proporção, ele vai acabar machucando e não conseguindo mais exercer a sua função. Até por um acidente grande, num quadro que nem esse, tem até o problema do cara psicologicamente não conseguir mais exercer a função, mas nesse tipo de serviço, que é um serviço que gera medo na gente. A gente sempre trabalha apreensivo com medo de ter um acidente. O eletrotécnico faz parte de um grupo de trabalhadores ao qual são assegurados direitos especiais como aposentadoria diferenciada, justamente por estarem expostos a agentes físicos, químicos ou biológicos que oferecem riscos. Químicos, engenheiros mecânicos ou civis, trabalhadores da indústria metalúrgica, pintores e até os frentistas de postos de gasolina também estão na lista que não é fechada. A rota das profissões, ele vem crescendo com decisões judiciais. E aí o STF vai sedimentando quais as profissões que realmente tem direito, mas é uma questão muito subjetiva. Cada caso é um caso que deve ser avaliado. Quanto aos agentes nocivos, existem resoluções, existem portarias, inclusive da Anvisa, já referendadas pela Previdência Social, que trazem esses agentes, dizendo quais são os agentes químicos, quais são os biológicos, quais são os físicos e até onde, qual o percentual de grau para ofender a saúde do cidadão. Não são raros os casos em que o trabalhador encontra dificuldades para conseguir provar a condição que lhe dá direito à aposentadoria especial. Um deles chegou aqui ao TRF da Primeira Região recentemente. Um trabalhador de Minas Gerais, que ficava exposto a forte barulho, teve o benefício negado porque o INSS considerou que esta exposição não era habitual e também porque o profissional utilizava abafadores para minimizar os efeitos dos ruídos. O tribunal entendeu que o uso de equipamento de proteção individual, o chamado EPI, mesmo que consiga reduzir o ruído, não é suficiente para impedir o surgimento gradativo de lesões auditivas. Para o TRF da Primeira Região, que concordou com comprovantes e provas apresentadas pelo trabalhador, a exposição ao barulho acima do que é tolerado prejudica a saúde e dá direito ao benefício especial. Segundo este advogado, o reconhecimento do período em que o trabalhador atuou sob condições insalubres ou perigosas será determinante para que ele consiga a contagem de tempo diferenciada no INSS. O trabalhador tem que fazer a prova de que ele está exposto a essa atividade. Recentemente o Supremo entendeu que essa prova estaria no PPP. Se o PPP disser que ele tem o EPI eficaz, se afastaria o direito à concessão da aposentadoria especial. Mas se o trabalhador conseguir provar, mesmo utilizando a EPI, ele não é eficaz, então essa decisão do INSS cairia por terra e ele conseguiria o reconhecimento na via judicial. Mas isso demanda de prova e uma extensa dilação probatória para comprovar que aquele EPI não é eficaz a fim que ele se destina. Apesar de considerar que nos últimos tempos provar a situação de insalubridade ficou mais difícil para o trabalhador, o especialista concorda que a justiça tem procurado não faltar com os profissionais que têm direito à aposentadoria especial. Essas decisões já vêm evoluindo há anos. Os tribunais, o TRF das primeira instância, segunda instância, o STJ, são sempre a favor do cidadão, sempre a favor do segurado da Previdência, sempre a favor do trabalhador. Lembra do Ciro, o eletrotécnico que mostramos no início da reportagem? Ele se sente mais seguro quando vê que a justiça está atenta aos direitos como a aposentadoria especial por trabalhar sob condição perigosa. É um serviço mais puxado e quando eu vim ficar mais velho, às vezes não consigo executar um serviço como esse. Uma aposentadoria em tempo reduzido seria bom. E daria bastante segurança, sim.